Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui para trazer os jogos grátis aqui da PSN Plus de outubro de 2020, é isso aí, e nós vamos começar aqui com ele o incrível Need for Speed Payback, é isso aí, o último Need for Speed que saiu e está aí agora para você jogar em toda a sua beleza. Need for Speed é uma franquia já clássica no mundo dos games, uma franquia de corrida arcade, onde você pode correr e como você está vendo na tela, maluquices sempre acontecem, e esse aí é bem focado numa história, eles fizeram um modo história bem cinematográfico, como vocês podem perceber até na tela, que se integra bastante com a gameplay, então você vai ter muita diversão aí naquele estilo clássico do Need for Speed que todo mundo já conhece, todo mundo já está acostumado, então porra, jogão aí com certeza para você jogar bastante, para quem gosta de jogo de corrida só, né, só pela corrida em si também, tem uma gameplay bem divertida, mas quem quer aí ter uma experiência mais cinematográfica, jogar uma historinha e tal, o Need for Speed Payback também te traz esse tipo de coisa, tá aí cara, então é um jogo sensacional, tanto para o multiplayer, quanto para o single player, com a historinha aí com maluquice já patenteada aí pela franquia Need for Speed. E depois nós temos também aí o grande jogo Vampir, é isso aí, parece, sei lá, Zé Vampir aqui no Brasil, né, parece com Caipira falando vampiro, mas não é isso, é um jogo aí que, é, ele começou assim, meio que ninguém sabia o que estava acontecendo, e depois ele veio ser um jogo bem falado, que é um jogo que você, exatamente, você joga com um vampiro, e é um RPG de ação, onde você controla esse vampiro, e tem que, é, resolver mistérios, tal, aquele negócio, um jogo de história aí, é, eu não sei exatamente qual é a história, eu não joguei ainda esse jogo, mas a gameplay é bem divertida, você tem todos os poderes do vampiro, e tem todo esse combate legal, além de ser um jogo de investigação também, então você tem que ir lá, conversar com os caras, tal, ele é meio RPG, mundo aberto, então você tem que, é, ir andando pelo mundo, para ir descobrindo as paradas, e, é, conseguir, é, aí, resolver os mistérios, e derrotar os seus inimigos vampiros também. Então, tem para todo mundo, tem jogo de 3D aí, combate 3D, tem jogo de corrida, esses são os jogos aqui da PSN, é, PSN Plus, de outubro de 2020, então espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês queriam outros jogos, tal, mas são esses os dois que a gente tem aqui, nessa semanita, beleza? Nesse meizito, perdão. Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele joinha, maroto, para a gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Playstation